A Segunda Guerra Mundial começou quando Adolf Hitler tentou redefinir o que significava ser alemão. Hitler tinha ideia de que todos teriam, na Nova Alemanha, após o fim da guerra, de que todos teriam uma casa e um lugar para estacionar o carro. O homem que o ajudaria a realizar o novo sonho ariano era um engenheiro desempregado que buscava uma segunda chance. O doutor Ferdinand Porsche. Quando adolescente, vemos o jovem Ferdinand instalando iluminação elétrica na casa da família. Eles certamente tinham um veio criativo. Na minha opinião, ele foi o engenheiro mais produtivo nas duas guerras mundiais. As ordens de Porsche eram restaurar o orgulho nacional da Alemanha. E imaginar o futuro do vitorioso Terceiro Reich. Mas para isso, ele teria que trair o homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditou. Eles tinham em comum a paixão por carros, mas Rosenberger agora era um constrangimento para Porsche. A ideia era que seria um estado tecnológico moderno, com um exército de alemães felizes que administrariam tudo. E uma população escrava acovardada de raças inferiores. Essa era a visão. Os engenheiros eram o coração do Terceiro Reich. Construindo armas avançadas. Alimentando a máquina de guerra nazista. E incentivando as massas. Eles executaram os maiores terrores da história. Ainda assim, para alguns, seu verdadeiro papel permaneceria escondido por décadas. Em 1930, o tecido social da Alemanha começava a puir. Nas filas de espera, trabalhadores de colarinho branco se juntavam aos operários. A maioria não produzindo nada, não fazendo nada. Essas pessoas passaram pela Primeira Guerra Mundial pela humilhação do Tratado de Versalhes. Seis milhões de pessoas estavam desempregadas como resultado da queda de Wall Street. Entre eles, estava um projetista de automóveis de Stuttgart. O Dr. Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche era o Henry Ford da Europa Central. Em outras palavras, ele era um dos principais empreendedores do ramo automotivo. Porsche não era uma pessoa que fugia dos aspectos mais desafiadores do mundo automobilístico. Ele dizia, se o cliente quer, nós fazemos. Essa era a filosofia dele. Aos 50 anos, Porsche havia cultivado a reputação de uma das maiores mentes da indústria automobilística. Mas agora, ele estava desempregado. Numa última aposta, em 1931, ele abriu uma empresa com dois homens. Anton Pieck era advogado de profissão e simpatizante do nazismo. Ele também era genro de Porsche. O outro sócio era um judeu, chamado Adolf Rosenberger. Adolf Rosenberger era de uma família judaica assimilada. Ele era projetista, piloto de corridas e um homem demasiadamente criativo. Mas o novo empreendimento não estava conseguindo resistir à recessão. Rosenberger deixou a empresa e foi trabalhar como autônomo, vendendo patentes de Porsche no exterior. No mesmo dia, outro homem chegou ao poder, prometendo reverter o infortúnio da Alemanha. Hitler dizia que criaria uma Volksgemeinschaft, uma comunidade popular. Ele falava de Ein Volk, de um povo, de uma nação. Esse foi um grande motivo para as pessoas votarem nos nazistas em massa, porque eles prometeram duas coisas para o povo, prometeram trabalho e prometeram pão. O líder nazista posa com seu gabinete e inclui von Papen, sentado à sua esquerda. Este foi o início da cruzada de Adolf Hitler para reimaginar o que significava ser um cidadão da Alemanha. Um emprego para cada homem. Um lar para cada família. E orgulho nacional para todo alemão digno. Os alemães não tiveram que esperar muito para saber como suas vidas mudariam para melhor. No 12º dia de Hitler no poder, na abertura do Salão do Automóvel de Berlim, ele expôs seu plano. Assim como o cavalo e a carroça já deixaram rastro e a ferrovia construiu a rede de trilhos da qual necessitava, o tráfego motorizado também deve ser suprido com as estradas necessárias. Estas são tarefas importantes que também fazem parte do Programa para a Reconstrução da Economia Alemã. O discurso foi recebido como uma tempestade pelos fabricantes de automóveis da Alemanha, que foram igualmente prejudicados pela recessão. Porsche ouviu aquilo como se fosse música para os ouvidos. Era a oportunidade de dar um salto nessa carreira. E talvez obter o reconhecimento que ele tanto desejava. Ferdinand Porsche não perdeu tempo. Aparentemente não se sentindo intimidado pelo fascismo do partido, ele enviou um telegrama a Hitler. Como criador de muitas obras de renome no campo automobilístico que dá a aviação alemã e austríaca, e como colaborador há mais de 30 anos para o sucesso atual, parabenizo vossa excelência pelo profundo discurso de abertura. Porsche anexou uma cópia de seu currículo e expressou a esperança de atrair a atenção de Hitler. Três meses depois, ele conseguiu uma reunião. O encontro aconteceria na chancelaria do Reich. Era a chance de Porsche beijar o anel do novo chanceler. Hitler e Porsche eram semelhantes, no sentido de que ambos vinham de uma região muito semelhante do antigo Império Austro-Húngaro. O dialeto que falavam era semelhante. Porsche sabia que Hitler tinha dado 500 mil marcos à Mercedes para montar um novo carro de corrida. A Alemanha tinha ficado atrás de outras nações no circuito. A Mercedes prometeu que podia reverter esse destino. Mas Porsche tinha um modelo próprio. Ele batizou de Pewagen. Com um novo motor de 16 cilindros, o Pewagen foi projetado para superar os maiores carros de corrida da Europa. Porsche havia dado o passo inédito de colocar o motor atrás do piloto. O que deixava a traseira mais pesada e aumentava a tração. O Pewagen era exatamente o tipo de surpresa que Hitler procurava. Ele estava muito interessado em mostrar a Alemanha como vitrine para o novo mundo. Essa é a nova Alemanha. Nós somos os líderes. Estamos no topo do jogo. Estamos na vanguarda da tecnologia. Somos os melhores. Porsche arriscou sua reputação dizendo ser o homem para tornar a Alemanha a campeã mundial. Hitler então dividiu o dinheiro. 250 mil para a Mercedes. 250 mil para a Porsche. Isso manteria sua empresa de Stuttgart de pé por mais tempo. Para o maduro engenheiro, o futuro parecia brilhante. O programa de regeneração de Hitler estava mergulhando o país em mais dívidas. Assim, a nova Alemanha foi apresentada ao povo numa embalagem brilhante, com a criação de um novo gabinete encarregado de elevar o moral nacional. KDF queria dizer Força por Meio da Alegria. O KDF era essencialmente política social como propaganda. Então, a ideia era que fosse tipo um sistema de recompensas para os trabalhadores, que podiam receber subsídios para viajar. Por exemplo, podiam obter um desconto de 75% em passagens de trem, ou um desconto de 50% em hotéis. Mas também estamos falando de coisas grandes, como cruzeiros. Tudo estava atrelado à propaganda. Se você tivesse a sorte de fazer um cruzeiro do KDF, ouviria os discursos do Hitler no alto-falante. Teria que assistir às palestras políticas, além de fazer os passeios. O KDF entregava o gostinho de um sonho americano, distintamente ariano. Hitler decretou que todo homem teria um emprego com propósito, que sua família teria um local para desfrutar das férias, e que um dia eles teriam seu próprio carro para chegar até lá. O Dr. Porsche se via como o homem para ajudar a concretizar a visão de Hitler. Frank Young é diretor de arquivos históricos do Museu Porsche em Stuttgart. No acervo, há 50 mil documentos originais da história da Porsche. Mas um item talvez tenha mais significado histórico do que qualquer outro. Isso é algo muito especial que nós temos aqui no arquivo corporativo da Porsche. Esta é a primeira proposta ou oferta que Ferdinand Porsche enviou aos líderes políticos, principalmente ao Adolf Hitler. A proposta continha um plano detalhado para um Volkswagen, um carro para o povo. Ele sempre idealizou um carro do povo ou de pequena escala. Quando ele abriu a empresa junto com o seu genro e com Adolf Rosenberger, quando abriram a firma de engenharia em 1931, eles já tinham um Volkswagen em mente. Hitler já tinha visto propostas de carros do povo anteriormente. Se era para investir dinheiro num projeto, ele teria que atender a certas especificações. Precisava de assentos para quatro pessoas. O motor tinha que ser refrigerado a ar. Tinha que ser movido a diesel, abundante na Alemanha. E poder ser convertido para fins militares. Porsche tinha sua resposta, sua ideia de um Volkswagen. Ele devia poder alcançar pelo menos 100 km por hora. Devia ser capaz de subir ladeiras com um percentual de 30%. Devia ter carroceira fechada para transportar pelo menos quatro pessoas. E devia ser bem barato. O mais importante para Hitler era que o carro do povo tinha que ser acessível ao trabalhador alemão médio. Não deveria custar mais do que mil marcos. Este documento é o início do Volkswagen, porque neste documento são mencionadas as ideias básicas. E com este documento ele conseguiu convencer os líderes políticos e Adolf Hitler para mais tarde conseguir o contrato para fabricar o Volkswagen ou desenvolver o Volkswagen. Hitler concedeu os fundos para montar um protótipo. 200 mil marcos, pagos em prestações mensais. Porsche fechou o contrato para fabricar um milhão de veículos para o povo da Alemanha. Esse é o projeto com o qual Porsche vinha sonhando. Era uma chance de usar sua genialidade para deixar sua marca no mundo. E ele tinha a bênção do líder alemão. Se Porsche jogasse as cartas certas, seu nome finalmente alcançaria a fama. Embora a empresa Porsche tivesse muito a comemorar, seu cofundador judeu, Adolf Rosenberger, recebeu notícias perturbadoras. Rosenberger trabalhava como autônomo para Porsche no exterior, na França e na Grã-Bretanha, conquistando clientes e contratos, mas estava ficando cada vez mais evidente que ele era um constrangimento para Porsche por ser um judeu. Sua participação de 10% na empresa seria comprada. Ele foi uma das primeiras vítimas da arianização. Arianização é uma palavra nazista, e por isso muitos historiadores preferem não usá-la. Pode-se dizer que era um roubo organizado. Os nazistas emprestaram a palavra ariano de uma civilização antiga teórica e avançada. Eles acreditavam que os alemães eram arianos. Pessoas que eram judias, ciganas ou negras, não eram. A arianização da Alemanha começou com o boicote de estabelecimentos judaicos. Eles não viam que o povo judeu fazia parte do que seria o futuro. Eles queriam que a raça ariana, como chamavam, liderasse esse novo império alemão, e não consideravam o povo judeu uma parte disso. Para as empresas, significava remover os não-arianos de seus conselhos. Porsche tomou a decisão de proteger a empresa e sua promissora amizade com Führer, cortando os laços com o cofundador da empresa. Mas as regras da arianização foram concebidas para serem cruéis. Parte dessa arianização voluntária era que, quando essas empresas fossem compradas, seria para, essencialmente, prejudicar ao máximo os donos dessas empresas. Rosenberger recebeu 3 mil marcos por suas ações. Apenas uma fração de seu valor real. A Alemanha é um país muito burocrático e temos contratos para tudo. Eles dão um certo ar de respeitabilidade. Eles assinavam contratos, esses contratos eram carimbados, e isso tudo parecia legal, mas, evidentemente, era um roubo claro. De volta a Stuttgart, Porsche sofria para projetar um carro adequado para a nova corrida. Carroceria curva para ir cortando o ar. Rente ao chão. Pequeno o suficiente para caber em qualquer lugar, com acabamento em preto. Porsche criou o exemplo da nova vida alemã em formato de carro. Design ariano uniforme para a família ariana uniforme. O terceiro Reich é totalmente sustentado pela propaganda, e o carro do povo era sua política social como propaganda. Richard Hausmann é colecionador de automóveis de figuras históricas. A ideia do carro, quando começou a ser desenvolvido, era motorizar a Alemanha. Não apenas os ricos, mas toda a população. Era uma tarefa bastante desafiadora. Para satisfazer a visão de Hitler, tinha que haver espaço para a família nuclear ariana média. O carro é projetado para cinco pessoas, cinco adultos. Se a família tivesse dois adultos e quatro crianças, eu acho que também caberia. É super confortável. Eu dirigi um destes da Alemanha para a China e tinha os assentos originais. Eu posso dizer que é bem confortável. É claro, sem cinto de segurança, sem encosto de cabeça. Nada disso era necessário na época. Mas a verdadeira conquista da Porsche não estava nas opções de design. Hitler disse, você pode cobrar o que quiser por este carro, herr Porsche, mas deve custar menos de mil marcos. E mil marcos era o valor médio de uma moto decente na época, não de um carro. Porsche estabelecia padrões muito altos para suas criações. Então seus projetos eram sempre muito elaborados e caros, muito mais do que seus chefes queriam. Porsche teve que reinventar seu método de criar carros. Ele não teria mais um orçamento ilimitado para alcançar a perfeição. Muita gente busca um motor dianteiro hoje em dia, mas este carro tem um motor traseiro. E este foi um dos princípios de design deste carro. Este motor sempre foi o que mais me fascinou. O objetivo do carro era também que ele não pesasse tanto, porque quanto mais pesado, mais caros os custos de produção. Desse ponto de vista, ele é um motor muito compacto, econômico, e também muito confiável. O design foi inspirado nos pilares do Terceiro Reich. Poder, prosperidade e imagem. O carro do povo de Porsche era diferente de tudo que ele já havia criado. Adolf Hitler, impaciente para ver para onde tinha investido seu dinheiro, exigiu uma demonstração. A demonstração ocorreu em 1936, com 15 meses de atraso. A Porsche já havia pedido mais um milhão e meio de marcos apenas para concluir o projeto. Para o maduro engenheiro, não havia mais segundas chances. A apresentação seria feita no refúgio de Hitler, nas montanhas. Os figurões, toda a comitiva estava lá, inclusive Gehring. Foi feita uma demonstração do fato de que era possível retirar a carroceria, a carroceria civil, e instalar uma carroceria militar. Os generais viram potencial. Mas nem todas as exigências de Hitler foram atendidas. Porsche não conseguiu entregar um motor a diesel tão desejado. Em vez disso, era movido a gasolina mais volátil. Mas Hitler reconheceu que os limites econômicos da engenharia tinham sido levados ao limite, e alegremente aprovou o protótipo. Hitler relembrou esse dia a um jornalista dizendo a forma como esses Volkswagens pareciam os oboés de Augsburg, zumbindo e ultrapassando grandes carros da Mercedes. Pareciam abelhas. O carro do povo seria o jeito de os cidadãos nazistas viajarem pelas novas e extensas rodovias da Alemanha. Em breve, o povo receberia a boa notícia. Mas nem todos foram convidados para a nova utopia ariana. O ex-sócio de Porsche, Adolf Rosenberger, tinha sido preso enquanto caminhava pelas ruas de Stuttgart. Ele foi detido sob a acusação de contaminação racial. Ele era meio mulherenco. Ele tinha uma namorada ariana e eles o acusaram de dormir com uma mulher ariana, o que obviamente é contra as leis de Nuremberg de 1935. Em setembro de 1935, foram promulgadas as leis de Nuremberg. Foram revogados os direitos dos judeus ao voto, de ocupar cargos e até mesmo de hastear a bandeira alemã. Basicamente, as leis anulavam a cidadania do povo judeu e os consideravam súditos e não cidadãos. Significava que eles não estavam mais protegidos pela lei. Parte dessas leis era essa ideia de contaminação racial. Era a ideia de que se um judeu se casasse ou se relacionasse com uma pessoa não judia, isso era punível com prisão. Numa época em que os judeus estavam desaparecendo para nunca mais serem vistos, Rosenberger fez um apelo desesperado à única pessoa com influência suficiente para obter um perdão. Ele apelou para Porsche. A resposta foi o silêncio. Porsche certamente se distanciou de Rosenberger naquele momento. Sabemos que Porsche tinha profundas conexões com os mais altos poderes do regime. Mas ele não se aproveitou disso para tentar ajudar Rosenberger. Após 22 dias encarcerado, Rosenberger foi solto repentinamente. Um funcionário da empresa Porsche, o sucessor de Rosenberger, fez um apelo em nome dele. Não se sabe se o próprio Ferdinand se envolveu. Em 1937, Hitler havia transformado a sociedade na Alemanha. Mas ele estava prestes a chamar a atenção do mundo inteiro. Em Derbyshire fica o Donington Hall, um belo e antigo edifício situado em meio às gloriosas árvores de Donington Park. Hoje, este tranquilo cenário é o campo de batalha para alguns dos melhores pilotos de corrida do mundo. Em outubro de 1937, o carro de corrida da Porsche chegou à Grã-Bretanha. O automobilismo existe mundialmente desde o início dos anos 1900. Mas foi graças a circuitos como o Donington que o automobilismo se tornou popular. John Bailey narrou o que aconteceu quando os alemães chegaram ao autódromo de Donington Park. Em 1937, o GP de Donington foi um espetáculo completamente diferente para o público do automobilismo britânico. 60 mil pessoas vieram a Donington Park naquele dia. O momento da largada se aproxima enquanto os torcedores assumem seus lugares, as margens da pista, a expectativa e a cidade no ar. O carro da Porsche formava metade da equipe alemã. Unindo forças com a Mercedes, ele ficou conhecido como o Silver Arrow. As equipes alemãs trouxeram não só um espetáculo diferente em termos de corrida, mas em toda a forma. Como se apresentavam, a forma como os carros eram preparados, os conhecimentos de engenharia investidos neles eram de outra dimensão. Nos últimos três anos, o Silver Arrow vinha dominando as corridas na Alemanha, na Itália e na França. Mas se vencesse na Grã-Bretanha, aí sim era para valer. O som daqueles carros era algo que o público britânico nunca tinha ouvido. Aquilo parecia um foguete. O Silver Arrow alcançava velocidades que nenhum outro carro conseguia igualar. Aqui os carros aceleravam rapidamente à medida que se aproximavam do ápice dessa ladeira, que é quase como um muro de asfalto. É praticamente uma inclinação de um para oito. No pico, o acelerado Silver Arrow saía do chão, criando uma fotografia icônica. Pensava-se que a Alemanha era essa nação que havia perdido a guerra, que estava sofrendo com a depressão e com aquele maníaco no comando. Mas espera aí, lá estava ela mostrando ao mundo como era a verdadeira engenharia. Silver Arrows ocuparam a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Porsche tinha chegado ao topo. Juntos, Porsche e Hitler demonstraram que os engenheiros do Terceiro Reich eram uma força a ser temida. Eles mandaram uma mensagem para o resto do mundo. Os alemães estavam chegando. Nas ruas, o povo comemora com alegria o retorno de Hitler à capital. A popularidade de Hitler ficava mais forte a cada dia. E o Terceiro Reich estava crescendo. Os exércitos de Hitler entraram na Áustria por estradas cobertas de flores, enquanto multidões celebravam a unificação com a Alemanha. Hitler era muito popular nessa fase porque milhões de alemães no ano de 1938 pensavam que Hitler tinha alcançado em cinco anos e meio o que os governos democráticos da República de Weimar não alcançaram em 14 anos. E na primavera de 1938, havia chegado a hora de revelar o carro do povo ao Volk alemão. Porsche tinha conquistado muito dentro da indústria automobilística, mas seu nome ainda era conhecido apenas por quem trabalhava no ramo. O que Porsche queria era fazer alguma coisa grande e ser reconhecido por isso. Porsche queria muito ver seu nome imortalizado. Em algum lugar nos arredores da cidade de Fallersleben, 50 mil espectadores vieram testemunhar o Führer inaugurar o canteiro de obras da megafábrica do novo carro do povo. Nessa grande cerimônia, Hitler elogiou as proezas de engenharia do Reich num discurso para a multidão. O que é possível em outros países, também é possível na Alemanha. O automóvel deve se tornar o meio de transporte do povo. O trabalho de motorizar o povo alemão tinha sido entregue ao mesmo gabinete encarregado da felicidade dos trabalhadores. O grupo KDF oferecia viagens com preços incrivelmente razoáveis, mas o segredo para que essa operação turística funcionasse era que as pessoas pagassem antecipadamente. Elas tinham carnês de selos, e quando havia adesivos suficientes nesse carnê, elas podiam viajar. O carro do povo seria vendido da mesma forma. Portanto, acredito que apenas um nome pode ser dado a este carro. Nome que darei a ele nesta mesma noite. O nome será KDF Wagen. Ferdinand Porsche ficou absolutamente horrorizado com essa declaração. Ele não gostou nada do nome KDF Wagen. Não dava para vender o carro em outros países com esse nome. E ele esperava, egocêntrico como era, que o carro pudesse levar o nome dele em sua homenagem. Parecia que depois de toda aquela empolgação, aquela oportunidade, o nome dele não entraria para a história. Hitler deixou a cerimônia, acenando para a multidão do banco do passageiro do KDF Wagen. Porsche foi sentado atrás. Uma semana após a cerimônia, uma carta foi enviada ao apartamento de Rosenberger, em Paris. Devido a certos agravamentos na situação interna e, por ordem, superiores, Porsche estava cortando todos os laços com Rosenberger, inclusive seus serviços autônomos. Rosenberger fez as malas e tentou começar uma nova vida nos Estados Unidos. Tal fuga se revelou oportuna. Neste momento histórico, o destino da Europa e talvez do mundo inteiro está em perigo. Talvez seja necessário que a Grã-Bretanha se levante e grite e chega. É preciso deter esses ataques. Quando Hitler enviou seus exércitos para a Polônia, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Toda a indústria do Terceiro Reich voltou-se para a produção de guerra, incluindo a fábrica do KDF Wagen, que estava concluída. Dieter Landenberger é o diretor de patrimônio da Volkswagen atual. Quando a guerra começou, esta fábrica se tornou local de produção de todo tipo de produtos militares. Produziam principalmente peças para aviões. Bem, a fábrica da Jankers não ficava muito longe. 50% da produção era de peças de avião. Como no caso de várias fábricas na Alemanha do tempo da guerra, esta seria contingenciada por escravos capturados pelo Terceiro Reich. Entre 1940 e 1945, mais de 20 mil pessoas tiveram que trabalhar aqui contra a sua vontade. A maioria vinha do leste europeu. Na Polônia, muitos prisioneiros de guerra da União Soviética. A mão de obra que Porsche utilizou era prisioneira na Primeira Guerra Mundial. E estava acostumado com isso. Ele garantia que eles fossem adequadamente alimentados e alojados, porque caso contrário, não seriam operários produtivos. E na Segunda Guerra Mundial, ele certamente contou com trabalho forçado. Essa fábrica seria administrada por seu genro. Anton Pieck, membro do Partido Nazista, desde 1933. Anton Pieck foi o primeiro a solicitar a Himmler que os prisioneiros dos campos de concentração trabalhassem para a Volkswagen. Ele usou prisioneiros de campos de concentração de todo o mundo, da França, da Holanda. Ele os explorava e obrigava a trabalhar até a morte. O KDF-Wagen foi convertido com sucesso para fins militares, tornando-se o Kubelwagen, um veículo capaz de transportar pessoas em terrenos acidentados. Dois anos depois da guerra, Hitler nomeou Porsche aos 66 anos para liderar a comissão de tanques. Sua primeira tarefa foi desenvolver novos tanques para atravessar as planícies lamacentas entre Berlim e Moscou. Foi a primeira comissão criada para isso. E ele colocou Porsche no comando. E, de certa forma, era uma ideia sensata, porque naquela época Porsche não era muito ativo na criação de tanques, mas tinha alguma experiência. Porsche trabalhou em vários projetos de tanques, incluindo um gigante de 190 toneladas chamado Maus. Mas nenhum passou na fase de testes. Os sucessos de engenharia de Porsche já não aconteciam há muito tempo. Fizeram várias versões e desenvolvimentos com os tanques, mas nenhum deles, bom, foi produzido em massa. Alguns eram grandes demais e também muito caros. A medida que os alemães começaram a recuar, Porsche tornou-se menos importante para o Führer adoecido. E Ferdinand começou a planejar sua própria retirada. Em maio de 1944, o sonho de um terceiro Reich vitorioso terminou. Os tanques da Alemanha afundaram na lama soviética. Os alemães, antes destinados a encontrar forças através da alegria, agora estavam morrendo nas mãos de um Estado derrotado. Enquanto as cidades alemãs eram transformadas em escombros pelos bombardeios aliados, Porsche fugiu de Stuttgart e cumpriu seus deveres finais de seu refúgio na Áustria, cercado pela família. Quando Hitler se matou em seu bunker, Ferdinand Porsche estava novamente desempregado, agora com 69 anos. Mas a oportunidade bateu à sua porta mais uma vez. Em novembro de 1945, um tenente do exército francês bateu à porta da propriedade Porsche-Pierke, na Áustria, e fez um convite. Por favor, venha para a França e faça para nós um carro do povo. Então, um mês depois, Porsche-Pierke vão para outra reunião. E em vez de falar de carros, eles são presos por crimes de guerra. As autoridades francesas mantiveram Ferdinand Porsche e Anton Pieck detidos em Dijon. Os bens de Porsche foram bloqueados. A fiança foi fixada em 8.400 dólares, quantia que ele não podia pagar. Ferdinand passou 15 meses preso. Desesperado, ele se voltou para um velho colega, que havia começado uma vida nova nos Estados Unidos. Para Rosenberger, foi muito difícil recomeçar sua carreira. Recomeçar nos Estados Unidos, mesmo ainda sendo jovem. Mas ele sobreviveu e construiu sua carreira de novo em Los Angeles. Na cadeia, Porsche, de repente, se lembra de Rosenberger e lhe pede dinheiro. Rosenberger ajudou a pagar a fiança de Porsche. Nos anos seguintes, advogados conseguiram fazer os dois ex-colegas chegarem a um acordo. Rosenberger continuou trabalhando com o automobilismo nos Estados Unidos. Ferdinand Porsche aproveitou três anos de liberdade até morrer devido a um AVC em 1951. A Porsche passaria a fabricar veículos esportivos de luxo. e se tornou um inesperado ícone para uma nova subcultura. Quando eu fui estudar na Alemanha, todos os alemães, todos os meus contemporâneos, os jovens, todos, quase sem exceção, todos eles andavam de fusca. O Fusca se tornou um ícone para a marca Volkswagen. Entre 1945 e 2003, mais de 21 milhões e 500 mil unidades foram fabricadas e ele se tornou um dos automóveis de maior sucesso e, não só em números, também virou um ícone cultural. Ferdinand Porsche passou sua carreira ultrapassando os limites da engenharia. A convite de Adolf Hitler, ele pôde vislumbrar como a engenharia transformaria o século seguinte. Para chegar lá, ele tomou decisões que manchariam para sempre seu histórico e não viveu para testemunhar seu nome, enfim, alcançando a fama. A Mattar A Mattar Abertura